Os Cláubas sempre trazemos alegria, moeda como... Os Cláubas sempre trazemos a caística para Seguinte, você quer passar a vida? Você está sem poder sair aqui. Você tem que meendar em casa, eu te daria volta com isso. Você está aqui, para você? Esse aí! Você tem que me daria uma tortora, eu tenho que ir aqui, eu você não, eu acho que... eu tenho que ir no salvo! Eu tenho que ir ao salvo! Você tem que ir para ir nesse lugar! Você tem que ir! Eu vou não estar com você... Eu não estou indo? Eu tenho que ir para o CC por favor? mas eu tenho que ir Codi. E aí E aí E aí